Esse é o Auto Mach 2.2, realmente tinha um fusível queimado, substituí, mas ainda continua não funcionando. Dessa vez ele mostrou que realmente fechou curto na saída. Essa luz que você está vendo no fundo acender é a luz da bancada de emergência quando o aparelho está em curto. Está em curto e feio, então temos que resolver esse problema do curto. E o curto naturalmente ou é a potência ou são os seus excitadores. Então temos que olhar geral essa parte, tanto de um lado quanto do outro. Mas como eu já sei a parte que foi queimada, no caso o fusível que foi queimado, então pelo fusível que foi queimado ele vai me levar em qual lado que está com problema, que está em curto. Ou se é o lado A ou se é o lado B. Através do fusível, ele me leva. É só pegar e você ir caminhando, caminhando, ver qual fio que está ligado ao fusível, que está em curto, que rebentou. E ele vai te mostrar qual lado que você tem que testar. Aí não precisa testar todos os componentes, todos os transistores. É uma maneira muito fácil de fazer isso. Tendo conhecimento da polarização dos transistores de potência ou até mesmo dos excitadores, você vai saber direitinho aí. Então, esse aí é mais uma solução que vamos dar para esse Auto Mach 2.2. Tá ok?